Pode crer, está no ar, está no ar, mais um programa, TV, TV, nas ruas, transformando e evoluindo, TV nas ruas, rap nacional, break, grafite, DJ, literatura, hip hop nacional, você está entrando no mundo da informação, seja bem-vindo. Salve, salve rapaziada, estamos de volta diretamente de Osasco, certo? Vimos cobrir um grande evento aqui da rapaziada do Fórum de Hip Hop de Osasco, certo? Na quebrada, hein? Com vários grupos de rap, de nome, de peso, grafite, todas as intervenções culturais. Confere um pouco da matéria aí, certo? Muita paz! Muita paz! TV nas ruas, rap nacional, break, grafite, DJ, literatura, hip hop nacional, você está entrando no mundo da informação, seja bem-vindo. TV nas ruas, rap nacional, break, grafite, DJ, literatura, hip hop nacional, você está entrando no mundo da informação, seja bem-vindo. TV nas ruas. Um salve, salve galera do TV nas ruas, meu nome é Camila, faço parte do coletivo Oc, firmeza rap. E eu sou o Mano Madruga, satisfação. E a gente está aqui, no Jardim Cipava, trazendo esse mega evento para a rapaziada que tinha um pouco mais de entretenimento, para o pessoal ficar mais interagido com o hip hop na quebrada. É isso aí, o fórum hip hop, ele é composto por vários coletivos e a gente, de iniciativa própria, sem apoio do governo, como muitos sabem, a gente se une para esses coletivos todos que fazem parte do fórum, para poder organizar esse evento chamado Na Quebrada. E assim, conta com o apoio de várias pessoas, o pessoal do grafite, o pessoal da dança, um projeto cultural chamado OBP também, que traz a atividade junto para as crianças, basquete, dança e também o pit box. E é isso aí rapaziada, a gente está aqui e agora a gente não vai falar muito porque as imagens por si só vão falar para vocês aí o que é o Na Quebrada. Salve, salve, estamos aqui no Mundo Mágico de Oz, fortalecendo o evento Na Quebrada com o grafite. Rude vs Tags, isso mesmo. E aqui é a primeira vez a gente colaborando com o evento aí na Quebrada, segunda edição, e é o seguinte, a gente está fazendo um grafite aqui, que é uma negra segurando uma criança no colo, e calhou de casar bem na casa de uma mulher que vai ser mãe agora, está grávida e tal, então essa é mais a magia do grafite, né, você juntar o universo que está acontecendo sem saber ao mesmo tempo. A arte é vida. A sequência do Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, né? Que é, que foi dia 25 de julho que foi ontem, né? Salve família, final do rap, certo? Fui ali aqui no evento Na Quebrada, satisfação total, rapaziada, firmeza, vamos fortalecer o hip hop, que é isso que prevalece. Hip hop forte sempre, rap é compromisso, certo? Favela no ar. Era só um pivete feliz, que vivia no forte da barra, foi pulando no seu trampolim, pra tentar ser livrada as amarras, meu chapa tudo que eu vivi, meus lugares aonde eu estive, várias vezes meninos eu vi, todo ódio nos olhos do estilo. Meu verso nasceu no morrão, é de luta e de resistência, não deixei faltar o refrão, o amor a quebrar de nascença, aprendendo com o malandro bom, sujeito de real valor, nascendo aos bichos de pena, que sempre causou muita dor. Salve salve, Wellington Sonora, o Vagnão, Ponto 40, tamo junto aqui, Na Quebrada, fortalecendo a cena do rap, no seu oeste, zona oeste, toda zona oeste aí, da SOMAR, é o hip hop. Tamo junto, Jasko, é nóis. O que é que não foi, o que é que não foi, o que é que eu to ligado, o respeito é tudo, que ninguém há esse recado. O meu casco até, fortale, ele paga de garantido, ou seja você não esperava, vem sim, que eu te bico. Minha amiga sem bascula pode vir, o ritmo é escrazer, é salva, que te digo minha amiga, sem vacilo pode vir, o ritmo é escrazer, é salva, que o ritmo é escrazer, é salva, que o ritmo é escrazer. Música Tirou o Cultural Na Quebrada, já estamos aqui participando da segunda edição do Na Quebrada, um evento periférico que vem somando com todas as comunidades da periferia aqui da cidade de Osas. Música Boa tarde, me chamo Eric, eu sou fotógrafo há muito tempo, estou indo para a pintura agora, estou fazendo um pouco de stencil, aprendendo um pouco de grafite, e estou participando muito dos eventos da Osas aí, participando na Quebrada, tirei algumas fotos lá e trouxe para o Lambi Lambi algumas do evento, trouxe para o espaço, e nesse mesmo tempo acabei fazendo uma colagem e fiz umas molduras no stencil sobre o trabalho das pessoas se inteirar, sobre como se estivesse indo num museu e trazendo isso para a rua, e fazendo uma linguagem aí para todos conhecerem o meu trabalho. DJ Rafa, dá licença aqui, agradecendo o TV nas ruas pela presença, Hip Hop em Casa é um coletivo que faz oficinas de hip hop para crianças de abrigos e orfanatos, e estamos somando agora na parte do som, eu como DJ, tem outros manos, mas em Osasco só tem eu, então estamos aqui para soltar o som aí para a rapaziada e fazer acontecer. Salve, meu nome é Tenor, eu sou do grafite do ABC, eu venho representando a casa do Hip Hop Diadema aqui, e queria agradecer um evento como esse aqui na Quebrada, o pessoal aqui de Osasco aqui fazendo uma coisa que representa mesmo, juntando e mostrando essa arte que sai do centro, sai de São Paulo um pouco, e mostrar que tem essa produção forte também em outras cidades, valeu a nós. E que minha loucura seja perdoada, e que minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade, a outra metade, também. Boa tarde para nós. Agora, meu nome é Max, sou a Mara, sou o Luan, a gente é do coletivo SP Clã, e a gente vem prestigiar o evento da rapaziada aí na Quebrada, e a gente vai falar um pouco do nosso coletivo. A gente trabalha com os quatro elementos do Hip Hop na Quebrada, o grafite, o break, e por meio disso tenta fomentar a mesma cultura na Quebrada, que é muito clarente. A gente veio fazer essa conexão aqui com os caras, porque eles têm o mesmo trabalho que a gente, tá ligado? E Hip Hop é isso, Hip Hop é conectar e expandir. Exato, a gente é B-Boy também, a gente treina lá na Quebrada e faz uns eventos também, pra mostrar um pouco da nossa cultura e da nossa arte também. Ei, salve família, tamo aqui no segundo na Quebrada, certo? Da Vila Santa Catarina pra Zona Oeste, Cipava, Osasco, tamo junto, salve TV nas ruas. Ei, ei, ei! É, o pai de D-Dé, paraíso, polis, que não amarente a nossa, não é. 3CG registra, tem que ser albinista, tem que ser otimista, tem que buscar. Louquista! 3 e 3, 3, final do meu celular. Salve cachorro, arroa, arroa. Todo nosso lar. Virarata pedi, vim, malboro e não vim. Tabaco, raxixi, velho, vim. Vixi, eu forrado, batia a moto, diante de incendio, tatuou, pebre a mil, pastinha, minha salda. Somerade, senhor, na chu, somerade, senhor, noé. Eu com Deus sabia criar um gato. Esse é o hino, a porta da oração. Letras e rimas, resigião, compondo musical. Maculho, canção, e do radinho mar, vim. É o budão da PAC, do grupo Magno da Oeste. Estou aqui com o pessoal que também faz parte da minha família, que é do nosso projeto cultural ABP, que a gente tem ali no Jardim de Abreu, todas as quarta-feiras, certo? E reunimos com a rapaziada para desenvolver um trabalho social, que é a área do skate, basquete, atividade também com a discotecagem, a dança e a música, né? E aqui também contribuindo hoje com o nosso coletivo, que também aí forma vários coletivos junto com o Na Quebrada, né? Para desenvolver esse trabalho social. Música Tudo que se passa ao meu redor Tudo que se passa, passa Pode crer Pra você E não destruir Mas tudo deve ser certo Nós não estaremos aqui E não destruir Mas tudo deve ser certo Nós não estaremos aqui Salve, salve esse Pava Osasco, Zona Oeste Esse aqui é esse louco que vos fala, Mano Moneis Apresentando a manutenção dos fatos Diretamente do Grajaú, Zona Sul Segundo Festival Na Quebrada Tive o privilégio de participar do primeiro Fui convidado para o segundo também Máximo respeito TV nas ruas Satisfação total Tamo junto, família Tive o dia da sua madrugada Seja lendo um livro ou ouvindo o som da balada Talvez uma noite apaga ao lado de uma companhia Mas cautela nas ações Pois se inicia um novo dia Então pra todos um bom dia Um bom dia Então pra todos um bom dia Um bom dia Então pra todos um bom dia Um bom dia Pra todos um bom dia Pois o dia se inicia na madrugada Onde acontecem várias paradas E na balada A luz que liga Apaga A noite é rara Não para A diversão O horário é bom Pra ouvir um som E pros rolês de pichar Sem pra mulher fatura Relato o poder cego É que ilusí, que ilusí Não sai e chega E quem me abastece E é difícil quem veja É muito moleque É muita droga É BO Sem escola É incentivo Vai matando Sem dó Mais uma vez Eu observo A minoria A mãe Que lamento Os filhos Se destruí Outro menos Brasil Brasil menos criança Ou é periferia Cotidiano Sente a mão O sermão Tá ligado Como é que procede Zoloeste Zoloeste Cotidiano difícil Só com Deus Aqui se segue Zoloeste Zoloeste O sermão Tá ligado Como é que procede Zoloeste 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 Cotidiano difícil Só com Deus Aqui se segue Zoloeste É assim que eu vou Na fé do meu Senhor Peste sua Tiveza total Cartel Central aí 2015, certo? Formação pesada VL Didi André Alves Das Liue ZR Cão E peste aí Dos mais imundos, certo? É desse jeito Agradecer a todos aí Do Fórum de Hip Hop De Osasco Aqui Hoje grande evento Aí no Cipava É nóis Cartel Central E TV nas ruas Aí Fórum do Hip Hop É nóis Dizem Cotidiano 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 Fórum de Hip Hop Estranho Da cidade No sonho Um pedaçado Pensamento é barulhento Doente carregar Doente programado Assim Eu bem vivo Soldado Sempre preparando Segue preparado O ladrão tá armado No escritinelo Eu falei Sempre preparado Sempre preparado Eu sou pelo humano Sou pela atrina Na vida eu tô ligeiro Na guerra formada Eu sou pelo humano Eu sou pela atrina O soldado tá ligeiro De vez carregado Sempre preparado Sempre preparado TV nas ruas, rap nacional Break, grafite, DJ, literatura, hip-hop nacional Você está entrando no mundo da informação, seja bem-vindo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri